Você estava falando, antes de começar, dos nigerianos que entraram naquele navio ali. A probabilidade deles de cair no mar era gigantesca. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O lugar que a gente estava conversando aqui, o lugar onde eles fazem esse tipo de travessia desesperada, porque acho que só o desespero justifica isso, é um dos lugares mais insalubres que você pode imaginar que alguém possa ficar. Porque eles ficam dentro do que eles chamam de caixa de leme, que é uma espécie de uma caixa d'água virada ao contrário. Então, aqui embaixo você tem o leme do navio, que é o que dá o movimento, e aí dele sai um eixo, que vai lá para o motor, e esse eixo opera dentro de uma caixa. Então, nessa caixa aqui é onde eles se abrigam, entre aspas. Onde eles ficam. Muitas vezes não dá para ficar em pé. Então, eles ficam o tempo todo dentro dessa caixa, um barulho infernal, porque imagina um navio funcionando, um eixo girando, quando o leme é movimentado, um barulho infernal. E o pior de tudo é que é uma área sujeita ao mar. Ela não tem proteção nenhuma do mar. Então, uma ondulação mais forte, uma onda mais forte entra ali. Entra, bate isso. Então, eles passam o tempo todo praticamente molhados, a menos que eles estejam no mar muito tranquilo, muito calmo. Mas isso só é possível fazer, o que a gente estava conversando, quando o navio está com pouca carga. Porque se o navio estiver carregado, ou se ele for carregado, após eles terem embarcado, o que nunca acontece, porque eles monitoram isso, aquela parte fica submersa. O leme fica submerso do navio. Então, o que a gente viu, as imagens dos nigerianos sentados na parte de cima do leme, aquilo só acontece em uma situação onde o navio está vazio. Porque senão, aquela parte ficaria debaixo d'água. E o fato daquela parte ficar debaixo d'água gera um outro problema que parece simples, mas não é, que é o seguinte, toda a parte submersa de embarcação, navio, o que seja, ela vai juntando seres nela, cracas, são conchas, que vão se grudando no navio. E essas cracas são como navalhas, elas cortam muito. Quem caminha em costeira de praia sabe do que eu estou falando, porque você vê lá umas conchinhas que se passa o pé, ela corta o teu pé. Corta igual faca mesmo. Exatamente. Na verdade, pior do que a faca, porque ela corta e ela infecciona. Ela infecciona. E é uma coisa muito dolorida. Toda vez que bate água salgada, dói muito. Mas parece que nas imagens lá não tinha essa craca. Pois é, então esse é o ponto. Por isso é que eu acho que essas pessoas, na verdade, elas não fazem isso sozinhas. Eu acho que elas contratam o serviço de um contrabandista, de um coiote, que faz a operação para elas. Um planejamento. Ver qual é o navio, eu acho até que eles sabem para onde o navio está indo. Ver qual é o navio, sabe que o navio já vai partir daquele estado, não vai ser mais carregado. Então ele vai fazer uma travessia com o leme parcialmente só submerso e não totalmente submerso, porque senão eles não conseguiriam. E tem que levar essas pessoas até lá também. Não é muito fácil subir no leme do navio. Eles acham que eles foram enganados. Eles acharam que ia para a Europa. A nado você não sobe. Ah, sim, sim. Não dá, né? Um barco tem que te levar lá para você subir no leme e entrar na caixa do leme. Ah, acham alguma forma de escada ali para você apoiar e chegar até em cima. É muito alto ali. É muito alto. Então, assim, eles com certeza têm algumas informações privilegiadas ou alguém que cobra deles por esse serviço de colocá-los no navio adequado. Eles alegam que não sabem para onde o navio estava indo. Pode ser verdade, mas pode ser que não. pode ser que a pessoa que faz esse agenciamento criminoso com eles passe também essa informação. Tal navio está saindo daqui e está indo para tal lugar. Mas, antes do caso desses quatro nigerianos que vieram parar aqui em Vitória, agora, isso está se tornando muito frequente na Nigéria, esse tipo de fuga. ano passado foram três, se não me engano, três nigerianos também que foram para as Ilhas Canadas. Foi o primeiro caso que se tornou mundial, documentado assim, mundial, dos caras sentados lá no Leme. Nas mesmas condições. Na mesma condição. Na mesma condição. E foi a primeira vez que o mundo falou nossa, que maluquice, como é que alguém consegue viajar dessa maneira? Ali não tem lugar para deitar, né? Você tem que cair em pé no negócio. É, você consegue ficar. Dependendo do tamanho do navio, o tamanho da caixa de Leme, você consegue ficar, eventualmente, até em pé, meio abaixado assim, mas basicamente sentado, né? Agora, não é uma área feita para abrigar ninguém, é uma área de manutenção. Essa caixa existe para que os técnicos façam a manutenção do eixo do Leme, né? Então, é uma caixa de inspeção, não é um local que eles têm um espaço para deitar, por exemplo. Ali ele sai, você sabe se ele sai sem mantimento nenhum, sem água, sem nada? Não, eles sempre levam alguma coisa, mas é muito limitado, porque eles não podem levar bagagem. É uma mochila, uma mochila com alguma coisa. E uma corda para se amarrar ali no máximo. Não, não, eles não têm nada. Eles ficam totalmente soltos ali. E esse é o grande lance, porque é o que eu estou falando, a queda no mar é morte. No caso deles, que ninguém sabe, inclusive, que eles estão ali, o pessoal do navio não sabe, caiu, morreu. Não tem escapatória, caiu, morreu. Então, assim, a pessoa precisa estar muito, mas muito desesperada para embarcar numa viagem que quase suicida dessas. E eu tenho certeza de que muitos outros embarcaram e a gente nunca ficou sabendo. Sabendo. Porque morreram, não fica sabendo. Foram 15 dias ali, que se falam. Essa travessia de Lagos até Vitória, se não me engano, foram 15 ou 20 dias, uma coisa assim. Mas quando você faz com sono? Você tem sono, você pode apagar uma hora ali. Eles contam que eles fazem um revezamento, enquanto um dorme e os outros ficam sentados no leme, alguma coisa. Depois eles vão trocando para poder descansar. Mas eles não têm recursos, eles não têm como captar água, por exemplo. É diferente de um náufrago num barco que tem como pegar chuva e juntar água ali. Eles não têm como. Eles estão embaixo do navio, inclusive, um darinho para botar a mão para pegar água porque não pinga água ali. A água que vem dali é a água do mar. E a água do mar bate ali em uma violência absurda. Você tem que lembrar que você está no leme e que junto ao leme está o hélice do navio. Então é um turbilhão de água constante ali. É uma coisa muito difícil de a gente mensurar o que é inóspito o local e inimaginável você tentar saber como a pessoa consegue passar 15, 20 dias. No caso das Ilhas Canárias lá, que é um trajeto relativamente curto da costa da África até as Ilhas Canárias, que, aliás, é o roteiro preferido deles porque, além de ser curto, Ilhas Canárias é a Europa, é a Espanha, então eles conseguem chegar na Espanha. E, no caso desses primeiros que viraram notícia, eles chegaram na Espanha e pediram asilo na Espanha e conseguiram porque houve uma pressão pública muito forte para ajudar os caras porque, afinal de contas, os caras correram um seríssimo risco de vida para tentar chegar na Europa. Então, eles conseguiram. No caso dos quatro nigerianos aqui no Brasil, dois pediram asilo. Ficaram, né? Estão aqui em São Paulo, sim, e devem ficar aqui e outros dois optaram por voltar. Talvez porque eles realmente não soubessem para onde estavam vindo, tá? É, e esse ainda vai arriscar de novo ir para a Europa. É possível. Porque ele não vai ficar lá. É possível. até porque ele já viu como é que é. Em certa forma, ele já viu que é assim. Existe uma possibilidade dele se dar bem, né? De ele chegar vivo. Ele enfrentou 15 dias para as Elis Canárias. São uma semana. Ele vira e fala assim, se eu acertar, eu chego tranquilo. É surreal você pensar que ele... Mas é maluco, né? Eu penso assim, ó, onde eu estou é pior. Sabe? O navio é melhor do que onde está. Exatamente. Esse é o relato que eles fazem e que eu não duvido nem um pouco que a pessoa realmente tem que estar muito desesperada para fazer isso, tá? Então, a situação que eles deviam ter no local deles deve ser tão terrível tanto na questão política quanto na questão social, econômica que a pessoa embarca numa coisa que tem uma possibilidade mínima de dar certo. Mínima? Não, é 99% que vai dar errado. Se der 1%, se der 1%. Se der 1%, veja bem. De bom. Até porque se eles embarcam no navio sem de fato saber para onde o navio está indo, eles não têm como mensurar quanto tempo eles vão passar mais ou menos. E se o navio estiver indo para a China? Ou estiver atravessando metade do planeta? O dobro de tempo, né? Pois é. Então, assim, são pessoas absolutamente desesperadas que embarcam numa coisa dessa. É um lugar muito, muito... Eu já vi de perto, assim, nunca entrei, já vi, assim, foi, nossa, Deus me livre. Acho que até para sair da caixa igual eles saíram ali na hora do resgate e voltar para o Leme não deve ser um alface. É uma operação de risco. É um perigo para ele cair ali, né? Um escorregão ali você está no mar. Já era, né? Um escorregão você está no mar. E se cair no mar você morreu. Mano, eu não estou entendendo. É os dois que voltou, mano. Pois é. Eu acho que talvez nesse caso... Às vezes família. Eu acho que nesse caso talvez eles não soubessem para onde o navio estava indo, tá? E talvez ele tivesse a intenção de chegar na Europa. Quando chegou aqui no Brasil eu falei, não, não, eu quero ir para a Europa. Então eu vou voltar. É, o Brasil... Eu pensei em alguém da família na Europa, sabe? Estou indo para o meu irmão, estou indo... Na verdade, eles vão... eles vão sem lença, sem documento, né? Eles vão em busca de um lugar para tentar viver. Para tentar...